Pois é galera, Ladybug e Canoá se casaram com direito a 4 filhinhos e tudo Miraculous só tô assim, ó, mirando no impossível e... só tá indo Então hoje a gente vai analisar o quarto episódio daqui da temporada chamado Júbilo Porque olha, o episódio anterior foi só bomba, só reviravoltas, literalmente revirou Miraculous de cabeça pra baixo Então bora ver se esse novo episódio tá a altura, bora analisar Oi pessoas e sonhos, beleza? Eu sou a Mente, sou a Mente, sou a Mente e mais uma análise de Miraculous aqui no canal E a nossa pergunta de hoje é, se você pudesse fingir que algum herói de Miraculous, quem você fingiria ser? Me conta aqui debaixo Muito obrigado por me salvar, Ladybug Ah, de nada E nos primeiros segundos do episódio a gente já percebe que Gabriel colocou Alliance pra jogo Que é a nova tecnologia que a empresa dele desenvolveu, a gente tá vendo isso desde o primeiro episódio Mas agora o negócio entrou aqui na temporada de vez Isso é o modelo 3D digitalizado do Adrien Cuidado, Adrien! E desde que esse vendido do Alliance foi anunciado, eu fiz um monte de teoria e esse episódio confirmou todas elas Então vamos com calma porque a gente tem aqui, gente, uma nova Ladybug Jaqueline? O quê? Não, eu sou a Ladybug Pois é, essa é a Soqueline, só que na dublagem transformaram em Jaqueline Acho que foi pra ficar mais brasileiro, né? Mas ela é uma ex-colega de escola da Marinette que trabalha na loja de coisas de arte da família dela E pelo papo aqui das meninas, parece que a Jaqueline e a Marinette eram bem próximas e elas têm em comum o ódio pela Chloe Além da cara, cabelo e várias outras coisas, que essas meninas têm tudo em comum Mesmo com a Chloe? Ah, ela continua super desagradável, mas eu aprendi a lidar com ela O rolê é que a Marinette sabe que é muito perigoso agora alguém fingir que é a Ladybug Porque Gabriel Agreste barra Monarque está surtado Então ela resolve tentar fazer a Jaqueline mudar de ideia disso Então ela sai fantasiada de Ladybug Você não vai contar que é Ladybug de verdade, né? Claro que não, ela não pode suspeitar de nada Só que ela tenta me convencer a menina como Marinette Não era mais fácil ela se transformar em Ladybug e dar o conselho direito pra menina? Era Marinette no episódio anterior E eu sou um gênio supremo, o meu plano é o maior Monarque Você não vai me pegar nunca? Marinette nesse episódio Jaqueline, vira Ladybug não porque... Não sei, esqueci Como eu vou fazer isso sem contar que eu sou a Ladybug? Como quer ser um fase com ela? Sem falar com ela e desmascarar ela sem desmascarar de verdade Brincadeira, gente, vou botar pressão aqui na Marinette não Que a menina já tá assim, ó, quase quase no limite Mas assim, era só ela virar Ladybug Fala lá com a menina Jaqueline, eu sou a Ladybug Não finge que eu sou eu? Eu não gosto Tenho certeza que Jaqueline eu ia ouvir Mas Marinette, né? Não me pensou nisso Não sei porquê Nesse momento a gente descobre um pouco mais de como que o Alliance funciona E o negócio é legal, gente Gostei da tecnologia, me deu vontade de ter? Nossa, é a primeira vez que eu vejo a Alliance ao vivo E tem até como você vestir o Adrianzinho virtual, gente Eu achei isso muito fofo Dá pra baixar roupinhas e mudar o visual dele E no meio ali da tentativa de convencer a Jaqueline De que não é legal a fim de que é uma super heroína Paris me começa a ser atacada E eu e Marinette tem que me sair correndo pra salvar o dia, né? A heroína tem que sair correndo pra salvar o dia Eu já volto Só que ela esqueceu de tirar o Alliance da Jaqueline Que tava no dedinho dela E aí, quando ela me volta O Alliance revela uma super, hiper, mega corrida de super heroína Que a Marinette tinha feito Você percorreu 135 quilômetros em 15 minutos Superou a média das pessoas da sua idade Parabéns E isso foi o suficiente pro Gabriel Notar algo estranho num usuário do Alliance Dados além da capacidade humana registrados em uma Alliance Eu sabia, gente Eu falei pra vocês que o Gabriel ia usar esse anel pra monitorar os outros Sabia, tipo feito Jaqueline 4, 135 quilômetros entre 11, 02 e 11, 12 da manhã E pois é, a assistente virtual de Gabriel é a Emily, esposa dele Só que assim, a tecnologia é nova Tanto que a gente viu que a Laila e o Adrian foram escaneados recentemente Então como que a assistente virtual do Gabriel é a esposa dele Sendo que ela tá, né, no caixão há muito tempo E a resposta é um pouco sombria E eu acho que ele escaneou o corpo da esposa no caixão E isso explica porque que a assistente virtual dela não tem nenhuma expressão facial Porque nela foi escaneada, morrida Diferente do avatar do Adrian, por exemplo Que é super expressivo e tudo mais, uma gracinha um pouco Ou seja, Gabriel Agreste só se supera aqui nas bizarris Achei você, Ladybug E como a Marinette tava com a anel da Jaqueline O Gabriel logo deduz de que a Jaqueline é a Ladybug Agora que eu sei quem você é Vamos ver quem eu vou mandar pra você Olha só esse Gabriel E pela primeira vez a gente viu como que esses novos Miraculous funcionam Já que Gabriel destruiu os Originais, transformou em pó Transformou nesses anéis e me prendeu os Kwamis Agora então o Gabriel toca na jaula do Kwami com o anel dele O que ativa ali a magia dos Miraculous Bem parecido com como os Miraculous originais funcionavam Mas agora a diferença é que esses anéis Miraculous estão conectados com os outros Alliance E com isso o Monark consegue transferir o poder de um Miraculous Pra qualquer pessoa que esteja usando um anel Assim como ele faz com o vilão desse episódio Eu vou dar a você o poder do Júpilo Ou seja, exatamente como eu teorizei também É isso gente, ficou lá na mídia que é sucesso Então agora a outra vez que o Monark quer akumatizar alguém Ele pode dar um poder de Miraculous pra esse vilão O que com certeza vai ser muito catastrófico O Coruja nesse episódio recebe o poder do Júpilo, do Miraculous O porco que pode prender os inimigos nos sonhos deles E isso faz o caos nesse episódio Eu vou pegar os Miraculous da Ladybug Do Cat Noir Por que o Coruja agora me vai atrás da Jaqueline Que me tá toda Gente eu não sou a Ladybug Eu só me fantasiai de Ladybug Eu não sou a Ladybug não Sendo que na hora de brincar de super heroína Ela tava amando né Né Jaqueline? Eu me fantasia de Ladybug Só isso Então o Coruja usa o Júpilo na Jaqueline E aí ele rouba o brinquinho dela E vê que não é o Miraculous ali da Joaninha Mas quando ele usa o Júpilo nela gente Eu juro que eu fiquei com um pouquinho de peso na consciência Poder rir da cara dela porque ela realmente queria ser uma super heroína Fiquei com dó Fiquei Não teríamos conseguido sem você Zero Mas o Monarca acaba vendo que a Jaqueline não é a Ladybug E está em busca da verdadeira E não demora pra Ladybug e a Noir aparecer E pra salvar a Jaqueline que já tava em apuros da menina E também não demora pra isso acontecer Peguei Isso mesmo Os dois são atingidos pelo Júpilo Ao mesmo tempo Assim ó Os dois juntos E foi esse sonho Que partiu meu coração Porque Ladybug e a Noir Tavam compartilhando um sonho Então eu fiquei apenas assim Meu Deus O que que vai rolar nesse negócio E rolou tudo Isso porque o sonho começa com ele sonhando Que tinham derrotado o Coruja E ali tinha o endereço do Monarque E aí eles não conseguem finalmente capturar o vilão E onde não é o maior sonho deles do momento se realiza Monarque seria derrotado Os Miraculous recuperados E Paris em paz novamente O que como sabemos Era a única coisa que impedia a Marinette e a Ladybug De se entregar ao amor Olha esse multiverso gente Eu quero Por favor derrotem Monarque logo Pra isso acontecer Obrigada Mas o sonho foi além Porque até rolou casório e tudo E uma pausa aqui Pra gente admirar esse casório Com Ladybug que é no ar Com uniformezinhos Bem estilinho de noivinho Muito, muito fofo E a gente nota também Que aqui no casamento deles Tá cheio dos amigos deles Só que na forma herói deles E o legal que a gente tem É ter os personagens dos filmes também O que achei muito interessante De terem colocado a galera aqui no casamento Mas casório fofo E eu já quero ver isso Oficial O problema é que no mundo real Coruja tava se aproximando Do brinquinho de Ladybug E o poder da Ladybug Tinha criado um despertador pra ela Só que toda hora Ela tava igual eu Só desligando o despertador Ignorando ele E o sonho continuava agora Com babyzinhos Além de no ar Não cataclisma Mamadeira dessa vez Vamos lá Não, mas o melhor Foi essa cena aqui Deles com dois bebês Meio que curtindo ali Umas férias E o que é no ar Com um baita bigodão Com cara de pai Esse episódio foi tudo Gente E esses dois não me param Porque eles já iam aqui Pro quarto filho Linda E a Ladybug até me tensiu E joseu Mas não era o quinto neném Não Era um despertador E aí é nesse momento Que ela finalmente se toca Que é um sonho E parte o coração De todo mundo Que assistiu esse episódio Isso é um sonho Eu sei, my lady Viver com você É meu maior sonho E isso foi incrível Porque a gente já sabia Que o que é no ar Tinha uma baita queda Pela Ladybug Só que a Ladybug Barra Marinette Chama o Adrian Então foi incrível Ver ela se rendendo Pra essa possibilidade De ter um relacionamento Com o gatinho E ver ela triste Por aquilo não ser real Então me pegou demais Essa parte Você tá dizendo Que isso é falso? Fofinho, gente Apenas isso Fofinho E é isso Esse sonho Foi compartilhado pelos dois Então tanto Ladybug Quanto que é no ar Tiveram o mesmo sonho E sabe o que Que passou na cabeça De um do outro Mas eu não quero perder tudo isso Eu também não Meu gatinho E o que é no ar Fica tão pistola Quando esse sonho acaba Gente, que ele parte Com tudo pra cima do vilão Como se atreve A brincar com nossos sentimentos? Ele ficou com tanto ódio Que ele quase tá com um cataclisma Na cara do vilão E foi a Ladybug que falou Que é no ar Pare Não Porque ele mexeu aqui Com os sentimentos Do gatinho sim Mas gente Olha só a cara da Daisy Nessa parte Toda essa nova tecnologia Tem mexido muito com os Kwamis E eu acho que já já Isso terá consequências terríveis Tanto que no meio da temporada A gente tem um episódio Chamado Sei lá o que Dos Kwamis Vou colocar aqui na tela Que eu esqueci O nome completinho Então acho que eles vão se rebelar Com toda essa maldade Que o Gabriel tá fazendo Com eles Então acho que os Kwamis Vão só Tacar o E é nesse momento Que a Ladybug e a Noah Sacam que mais uma vez Um akumatizado Usou o poder de um Miraculous Sem estar com esse Miraculous Então acho que já já Eles vão sacar Que isso tem uma relação Com o Alliance E logo Que tem uma relação Com o Gabriel Então acho que é assim Que eles vão sacar Sabe que o Gabriel É o Monaco Inclusive Nesse episódio Quase que a Marinette Me fica com o Alliance Que ela acaba ganhando De presente da mãe dela Só que ela recusa Por causa daquele anel A Jacqueline quase descobriu Que é sua Ladybug Seria muito perigoso Usar um E eu achei essa desculpa Meio fraca Aqui no roteiro Meio que uma desculpinha Pra não relacionar o Alliance Com o Monaco E com o fato dele ter descoberto Que a Jacqueline Era a Ladybug Por causa do Alliance Mas ao mesmo tempo Uma desculpinha aqui Pra impedir que a Marinette Use o Alliance E o Gabriel descubra Que ela é a Ladybug Entendeu? Eu achei uma desculpinha Meio fraca assim Mas tudo bem Porque né Foi uma desculpa E funcionou Mas não achei tão genial Como que foi o episódio anterior Sabe? Depois do episódio anterior Gente Minhas expectativas Estão muito altas Então espero Só sacadas geniais Aqui pra frente Mas calma Que vem aí agora Ladybug Que é no ar Conversando sobre o sonho O poder do júbilo Ele mostra os nossos Maiores sonhos Não é? Sim que é no ar Vocês dois querem Se casar E ter vários filhinhos Próxima pergunta E o melhor É a Ladybug Super se fazendo de difícil Nem me fala Casamento Bebês A maior Bobagem Mas é É o poder do júbilo Ele realmente mostra O seu maior sonho Então esses dois Podem mentir à vontade Que eles sabem Que ele tá na cabecinha Um do outro E a gente também Mas ô raiva Da Ladybug Gente Que ela vai lá Me inventa uma desculpinha E o que é no ar Tipo Fica todo Todo murchinho O monarque Deve ter manipulado De algum jeito Pra enganar a gente E aí ele lá Todo murchinho Me concorda com ela Ah não Ladybug Mas é claro Senão Isso seria Super bizarro Não seria? Mas enfim Esse foi o episódio júbilo Que trouxe pra gente A clássica forma Miraculous Um akumatizado E Ladybug Que é no ar Salva o dia Mas dessa vez A gente teve Uns temperinhos a mais Não foi um episódio Assim grandioso Como o anterior Mas eu curtei Essas surpresinhas E terem aprofundado Mais no Alliance Nesse episódio Mas não foi assim Genial Uou que bombástico Não Não foi E a gente também Não teve nenhuma pista Nova sobre o cataclisma Que o Gabriel levou Né Tipo Não teve nada Nesse episódio Ele do nada assim Tô fortão Tô bom Manda outro cataclisma Que é o que eu paro no peito Do nada Tava nem sentindo Uma dorzinha E nosso próximo episódio Seria a ilusão Que é o quinto episódio Só que ele não vai ser exibido Por agora Então o próximo episódio Seria exibido Vai ser o sexto Que é o determinação E a gente já tem o trecho Pois é Parece que Marinette E o Luca Vão se reaproximar Amorosamente O que não vai deixar O Adrien Se não muito feliz Tá com ciúme? Não imagina Tá com ciúme não Mas a cara da Marinette Tá meio estranha Nesse abraço Né O que me deixou Bem curiosa Sobre o que Que poderia estar acontecendo E o trailer Me acaba assim Você não se atreveria Vai Lady Sou o Rio E a gente também tem O que é no ar A partir do meio Do nada Gente O que que tá acontecendo Nesse episódio Mais bom Mais bom Determinação Dois episódios Tá de igual Mas foi bom Só não foi tão grandioso Igual o nosso episódio Anterior Mas ver Ladybug Que é no ar Se dando um beijinho E se casando E tendo filhinhos Mesmo que na fanfic Foi maravilhoso E já valeu o episódio E agora me conta Me conta aqui debaixo O que você achou Desse episódio Me conta tudinho Que eu vou ler Da coração E não esquece De compartilhar Esse vídeo Pra outras pessoas Que amam Miraculous Pra ver que é a minha análise E é isso Um beijinho pra vocês E tchau